A CIDADE NO BRASIL Vamos pedir para o papai Smurf para nos casar agora mesmo Puxa, seria um prazer realizar o casamento de vocês, Woody Obrigado, papai Smurf Você quer que eu seja a madrinha? Isso seria uma honra, vai ser o casamento mais bonito do ano Não, não, da década, ou melhor ainda, do século Eu odeio casamentos Mas a Laconia e eu queremos um casamento bem simples Oh, Woody, você e a Laconia merecem o melhor É, e todo mundo sabe que para um casamento feliz Ele precisa ser exagerado e enorme Ah, não se preocupe É só deixar tudo comigo Alfaiate, faça os vestidos e os ternos Fominha, asse o maior bolo que você já fez Vaidoso, não deixe o Fominha comer o bolo Oh, isso é tão emocionante Até parece que é meu casamento Smurfette, os convites já estão prontos Ah, ótimo trabalho, gênio Poxa Smurfette, o que eu posso fazer? Desastrado, você pode entregar os convites Ah, legal, legal Sai da frente, habilidoso Saindo da frente Então, todo mundo que a gente conhece vai ser convidado para o casamento do século Amanhã, ao meio-dia, na Capela do Sino Azul Ah, iu-hu, duendes do salgueiro Iu-hu, duendes do salgueiro Iu-hu, duendes do salgueiro Shhh, escutem Iu-hu, duendes do salgueiro Parece um Smurfette desastrado É, eu estou achando que é ele mesmo Ah, oi, duendes Puxa vida, a água é molhada mesmo Uau-hu O que você está fazendo aqui? Ah, a Laconia vai se casar Ah, ela vai casar Ah, eu amo casamento São uma ótima desculpa para se arrumar A Smurfette está convidando todo mundo Mas não vão saber que estão convidados a menos que eu entregue isso Nós podemos te ajudar, desastrado Duendes Puxa, correio aênio Ah, vamos ter um casamento Vamos ter um casamento Vamos ter um casamento Ah, vai ser um casamento maravilhoso, Cruel Porque eu é que vou viver feliz para sempre Ah, Laconia Eu estou tão feliz por finalmente termos um tempo sozinhos Iu-hu, Laconia Você pode vir aqui em casa e eu tenho uma coisa para mostrar para você Bom, já que eu queria um tempo sozinho Hum, acho que agora eu tenho Surpresa! É um chá de panela, queridinha Em sua homenagem, coração A Laconia disse obrigada A Laconia disse que é lindo Puxa, será que um dia eu vou me casar? Eu tenho certeza que vai, querida, quando estiver madura como eu A Laconia disse que é muito importante encontrar o elfo certo Ou o duende certo Será que um dia eu vou encontrar o Smurf certo? E se eu encontrar, como eu vou saber que é o Smurf certo? Oh, Fominha Eu acho que esse bolo não é grande o bastante para o casamento do século Ah, era muito maior, Smurfette, mas sem querer eu comi algumas fatias Desculpe, Smurfette, eu dei uma olhada rápida na minha incrível beleza E aí, quando vi, já tinha sumido Não se preocupe, Smurfette, eu vou fazer outro bolo de casamento Mais rápido do que você consegue dizer, aceito O Fominha é tão doce quanto os seus doces Hum, será? Oh, Fominha Oh, Smurfette Finalmente, finalmente Finalmente, finalmente O almoço Ah, querida Você guardou o arroz que jogaram no casamento? Ficaria uma delícia com esse cozido Smurfette, Fominha Essa é a nossa lua de mel Ah, não fica brava, Smurfette Faz mal para a digestão Será que pode parar de comer Para pelo menos dar um beijo na sua nova esposa? É claro, Smurfette Me dá um beijo, meu docinho Oh, eca Eu acho que a vida com o Fominha seria bem calórica Smurfette Você está fazendo um trabalho maravilhoso neste casamento Vai ficar tão lindo quanto um certo Smurf que eu conheço Oh, obrigada, Vaidoso Hum, será que... Você é a criatura mais bela que eu já vi Não consigo parar de olhar para você Oh, Vaidoso Olha, eu não sou tão bonita assim E quem está falando de você? Eu estou falando de mim mesmo Puxa, acho que eu não poderia me casar com o Vaidoso também Ele está apaixonado por outra pessoa Cruel, que casamento estaria completo sem música? Música? Música mágica, Cruel Música que vai fazer os Smurfs dançarem para sua perdição Cadê meu barcelo? Minha máquina de música mágica deve estar pronta até hoje à meia-noite É quando vou jogar meu feitiço e colocar os monstros na minha máquina mágica Um, dois, um, dois, um, dois Augusto, esconde o bolo de casamento num lugar Onde o Faminha não posso encontrar É, Smurfs, eu faço qualquer coisa por você Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Ah, o Robusto é tão grande e forte Hum, será que com ele... Ah, o Robusto, você é tão romântico Está correndo para casa para ficar a sós comigo? Não, eu estou correndo para casa porque é um ótimo exercício Essa é nossa nova casa, querida O que você acha? Bom, na verdade, Robusto, ela não é muito quente Ah, não se preocupe, minha pequena Assim que você começar a suar vai ficar tão quente com uma velha meia de lã Quanto mais malhemos, mais vivemos E quanto mais vivemos, mais podemos malhar Ah, é, um, dois, um, dois Tome, meu pequeno disco de águia Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Olha, minha pequena bola de exercício Não, não, Robusto, não! Eu acho que não tenho força para me casar com o Robusto Puxa, é melhor eu ir dormir Eu tenho um grande dia amanhã Eu queria poder decidir qual Smurf é o certo para mim Ele teria que ser pé no chão, igualzinho ao fazendeiro Hora de acordar, minha batatinha Hora de colocar a mão na terra Fazendeiro, eu não posso dormir mais um pouquinho Sinto muito, minha semente de abóbora Agora é mulher do fazendeiro Puxa vida, talvez pé no chão não seja tão bom Prático é mais interessante Como o habilitoso Desculpa te acordar, minha pequena Smurfette Habilidoso, o que está fazendo? Consertando as goteiras do telhado Mas não tem nenhuma goteira no telhado Não tem que esperar alguma aparecer, querida Caramba, o habilidoso também não é o Smurf certo Talvez eu precise de um marido que seja muito divertido, igual ao Joca É tão divertido voltar pra casa e ir pro Joca depois de um dia duro de trabalho Surpresa! Isso foi muito engraçado, Joca! Você acha isso engraçado? Que tal isso? E isso aqui? Casar com o Joca não seria nada engraçado Bom, talvez eu encontre o Smurf certo amanhã, no casamento Veja! O instrumento de destruição dos Smurfs Não é magnífico, Cruel? Agora, um pequeno ensaio Já? Oh, espíritos musicais de nosso passado Venham com mágica enquanto esse feitiço é feito Teme o poder de seu som mágico Isso faz com que todos que ouçam dançam até a sua destruição Está funcionando Minha máquina mágica está funcionando Minha mãe disse que as aulas de música serviriam para alguma coisa um dia E agora, Cruel, escondido pela escuridão Vou levar minha máquina de música mágica para a capela do Sino Azul E aqueles Smurfs idiotas nem vão saber que eu estou lá Quando os convidados do casamento chegarem Eu estarei prontíssimo Sai, 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 seu gato tonto Não consigo ver para onde estou indo Socorro Sai, sai, eu disse, seu idiota, que eu não estou enxergando Alphaiate, esse terno não está chique o bastante para o casamento do século Você tem que colocar babados, laços e botões Tá bom, tá bom, Smurfette Eu vou ver o que eu posso fazer Habilidoso A máquina de jogar arroz está pronta Pronta para entrar em ação, Smurfette É meio cedo para isso Agora vamos ver Tapete vermelho, pronto Sem balões, pronto Puxa, Smurfette Você está trabalhando duro Se quiser tirar uma soneca antes do casamento Pode pegar o meu... Ai, travesseiro Essas flores vão virar um buquê perfeito para a Laconia Ai, ela tem tanta sorte por ter encontrado o cara certo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Desastrado, o que está fazendo? Eu estava me ensinando a dançar Com um arbusto? É, eu não queria que nenhum Smurf me visse Como vou dançar no casamento se eu não sei dançar? Desastrado, ficaria feliz em te ensinar É mesmo? Puxa É só me seguir Smurf dois e três E Smurf dois e três Ai, eu tenho até medo de pensar Apresentando essa dupla dinâmica de dança Senhor e senhora Smurf desastrado Ops, perdão Smurfette Oh, desastrado Amar significa nunca ter que pedir perdão por pisar no meu pé Puxa Smurfette, eu acho que descobriu porque me chamam de desastrado Não se preocupe, querido Você é meu marido agora e... Ai, eu te seguiria até o fim do mundo Puxa, eu nunca caí tão longe assim Nossa, eu adoro desastrado Mas acho que eu não poderia passar pelos tropeços da vida com ele Nada mal Nada mal mesmo Oi, papai Smurf Smurfette, por que você está com essa cara? Oh, papai Smurf, eu estou com medo de nunca encontrar o Smurf certo Pra quê? Pra casar Todo Smurf tem alguma coisa errada Eu sei Mas papai Smurf, como o cara certo pode ter alguma coisa errada? Bom, Smurfette, nenhum Smurf é perfeito Vai saber que encontrou o Smurf certo quando as coisas boas nele fizerem as coisas ruins parecerem boas Não Eu entendi, papai Smurf Agora estou mais aliviada Bom, melhor ir me arrumar pro casamento, tchau Será que ele... Ah, não Puxa, o que está escrito, fazendeiro? Está escrito que a mãe natureza teve que ver a migração das baleias Então ela mandou essa máquina de música mágica de presente Oh, é claro que quando ela soube que faríamos o casamento do século, ela se superou Eu acho que está na hora de bater um papo com o Woody Tenho certeza que ele precisa de uma força do seu padrinho Smurf Então, como está se sentindo, Woody? Ah, eu estou ótimo É mesmo, pensei que estaria extremamente nervoso Afinal de contas, esse é o maior dia da sua vida Tantas coisas podem dar errado Talvez você não esteja pronto pra se casar Talvez ela não esteja pronta Talvez ela tenha péssimos hábitos que você não conheça E talvez você tenha péssimos hábitos que ela também não conheça Talvez você seja infeliz pelo resto da sua vida E eu não te comparia se desmaiasse no estalar de dedos Hum, tem alguma coisa estranha aqui, o que será? Papai Smurf, papai Smurf, o noivo desmaiou e eu não sei porquê Meu Deus do céu Eu acho que ele não aguentou a pressão, papai Smurf Se sente melhor, Woody? Ai, não, papai Smurf, eu estou muito assustado Assustado? Com todas as coisas que podem dar errado Bom, tem coisas que podem dar errado Mas Lacone está disposta a se arriscar Exatamente por que você a pediu em casamento? Ah, porque eu acho muito bom conversar com ela E ela é a minha melhor amiga Ah, entendi E ela tem um ótimo senso de humor E um alfaiete incrível É sempre maravilhoso quando estamos juntos Puxa, papai Smurf, eu simplesmente a amo Ei, o que estamos esperando? Vamos lá Olha só isso, muito inteligente, papai Smurf Não faço a mínima ideia do que você está falando, alfaiate Olha, felicidade! Tudo está perfeito, do jeito que eu planejei E agora, o passo final para a minha dança da destruição E agora, o passo final para a minha dança da destruição O que aconteceu? Essa máquina de música está tocando a música mágica Caramba, puxa vida, nós temos que desligar Dancem seus Smurfs irritantes Dancem as danças da destruição O que está acontecendo? Parem com isso imediatamente Estão destruindo minha diversão Correm! Deve, não tem nada Puxa! Puxa! Correm! ai! Correm! entra! Cat Tá mineira Entrar por quê Eu te amo Ah, não! Vai explodir! Todo mundo está bem? Não, vem! Mas está tudo destruído! O casamento do século é o desastre do século! Eu não diria isso, Smartfet. Tudo que Ud e Laconia precisam para seu casamento é um do outro. Você está certo, papai Smurf. Todas as frescuras e decoração chique não servem para nada. Eu estava procurando o Smurf perfeito, mas acho que eu não sou tão perfeita assim. Eu sou o papai Smurf. Não, Smartfet. Mas lembre-se. Quando você ama alguém, as coisas boas nela fazem as coisas ruins parecerem boas. Aliás, muito, muito boas na verdade, minha querida. Eu estou tão feia, Lisa! Bom, Laconia e Ud, agora vocês vão ter um casamento simples que vocês queriam desde o início. Podem começar os votos. Nós dois, Laconia e Ud, prometemos cuidar um do outro, dividir as risadas e as lágrimas, aceitar um ao outro do jeito que ele é, sonhar juntos, crescer juntos e amar um ao outro para sempre. Eu vos declaro marido e mulher. Viva! 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 Oh, que maravilhoso! Foi um casamento tão lindo quanto eu! Viva! A Smurfette pegou o buquê! Isso quer dizer que ela vai ser a próxima a se casar! Eu ainda odeio casamentos! Viva! Tchau! Tchau!